Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago algo super diferente e bem legal pra vocês. Eu sempre faço vídeo de material escolar aqui no canal, mas dessa vez eu decidi trazer vocês pra comprar junto comigo. Então vamos lá! Então vamos começar pelas mochilas. Como eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui no canal ainda são crianças, eu vou começar mostrando os lançamentos que eu achei o máximo aqui. Tanto da Capricho quanto de outras marcas de rodinha, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as que eu mais gostei. Olhem essas mochilas da Capricho, tô pirada! Será que eu posso usar uma mochila de rodinha na faculdade? E o legal desse modelo aqui é que ele vem com chaveirinho bem legal, com B e com F, no caso Bash Friends, pra você entregar pra sua amiga, se você tiver uma amiga bem legalzinha. E é muito legal! Mas enfim, de todas as cores eu preferi a rosa e a rosa não vem com chaveirinho. Aqui tem outras coleções, outras estampas da Capricho dessa mesma coleção. Eu particularmente prefiro as outras, as de cores mesmo. E aí vamos seguindo aqui. Tem algumas tessas da marca Peep que eu conheci no ano passado. Rebeca Bombom. Eu também acho bem bonitinhas, mas eu realmente prefiro as da Capricho. E aqui tem uma coisa que eu descobri hoje, uma marca que eu não conheci ainda, que é essa aqui, ó, Up For You. E tem várias mochilas legaizinhas e o mais legal é que vem com uns dinossaurozinhos bem bonitinhos. Aqui tem uma da Barbie, preta. É uma opção pra quem não gosta muito de rosa. E ela é bem bonitinha. Enfim, e aqui tem umas do Paul French. Estão bem bonitinhas também, mas enfim, de todas essas eu ainda prefiro as da Capricho. Agora vamos passar pras mochilas de ombro. Olha esse paraíso que eu estou, gente. De todas essas mochilas, as que eu mais gostei foram essa aqui, da Mulher Maravilha, que eu achei super diferente. Ela é toda preta e aí vem com um símbolo dourado que eu achei super bonitinha. Que tá R$ 89,90. Olha só esse preço. E a outra mochila é essa aqui. Da mesma marca daquela que eu mostrei pra vocês de rodinha, da Up For You, que eu não conhecia. E aí eu achei essa aqui super bonitinha. Eu achei ela com uma pegada bem Tumblr. E a cor dela é um verdinho militar, que deixa ainda mais Tumblr. E esse aqui tá R$ 129,90 e também tá super barato, gente. Gente, agora eu tô aqui nas bolsinhas. Eu já olhei todas, mas como sempre, a que confia no coração é da Capricho. Sempre. E esse aqui é legal, que pode fazer par com aquela mochila de rodinhas que eu mostrei pra vocês. E a outra também que eu achei bem legal e bem bonitinha é esse aqui da Mulher Maravilha, que também faz par com aquela mochila de ombro que eu mostrei pra vocês. Gente, agora vamos lá. Eu vou escolher minha agenda. Na verdade, eu só não vou pegar, porque eu já tinha escolhido há muito tempo qual que eu queria. E é esse aqui da Capricho, da nova coleção. Eu achei super lindos todos, mas eu preferi mais esse de... essa agenda de unicórnio. Tem esses outros dois modelos aqui. Se vocês quiserem ver por dentro, eu vou mostrar no vídeo de material escolar mesmo, de 2018. Então se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E ativa as notificações pra quando eu postar o vídeo você ver. Agora vamos pros cadernos. Eu quero comprar uma coisa na mesma capa aqui da Capricho. Eu vou ver se eu encontro. Mas acho que eu não vou achar, porque eu ultimamente tô usando cadernos de seis matérias pra faculdade, que é bem menorzinho e mais leve. E a Capricho não fabrica de seis matérias. Mas eu vou ver se eu encontro algum de oito ou dez matérias pra eu poder combinar com a agenda. É, gente, realmente não tem do que eu queria. Tem esse aqui, que é de cinco matérias, mas é da coleção passada da Capricho. Gente, eu achei o caderno, mas ele é de vinte matérias. Esse aqui dá pra usar daqui do terceiro semestre até o último semestre da minha faculdade. Mas eu quero muito esse caderno, o que que eu vou fazer? Gente, eu vou segurar ele aqui pra ver se eu não encontro um menor. Se eu não encontrar, eu juro que eu levo esse aqui de vinte matérias mesmo. Vamos pras canetas, lápis, borrachas, vamos lá. Gente, aqui tem algumas estabilos, mas eu acho que eu não vou comprar dessa vez, porque todas que eu tenho ainda dá pra usar. Então eu acho que é um investimento muito alto pra ficar fazendo assim sempre. E aí eu vou usar as que eu já tenho, que eu tenho bastante. Mas eu quero comprar algumas de brilhinho, assim, ó. Eu não sei, tipo, a marca eu levar. Vamos lá que eu vou pegar as canetas mais básicas que eu mais uso. Eu tava usando muito compacto, porque eu acho a escrita bem mais fininha. Mas dessa vez eu acho que, não sei. Não tô gostando mais de escrever com compacto, eu acho ela muito clara. Eu gosto de escrever muito forte. Então eu acho que dessa vez eu vou levar... Acho que eu vou levar nesse aqui, ó. Que eu já tinha usado um tempo atrás, da Faber Castel. Essa daqui. Vou levar duas azul e duas pretas. Vermelho eu não vou levar porque eu nunca uso. Eu sempre compro e nunca uso. Então dessa vez eu não vou levar. Agora vamos pros lápis. Gente do céu, olhem esses lápis aqui. Acho que eu vou levar desse. São da Faber Castel. São bem legais as cores. São cores bem diferentizinhas. Acho que eu vou levar desses aqui. Vou levar uns três. Olha essa cor. Agora vamos escolher a borracha. Eu sempre gosto de levar esses aqui da Faber Castel. Já é borracha por favor. Eu tô junto. Dessa vez eu vou levar mais uma dessa. Agora vamos pros marca-textos. Eu amo muito os marca-textos da Starbill. Vou levar... Eu já tenho um amarelo. Acho que eu vou levar um dessa cor. E um azulzinho. Agora vamos pra uma parte muito importante. Que são os post-its. Ai, que diferente. Olha gente, eu nunca tinha visto post-its nessa cor aqui. Acho que eu vou levar um desse. Acho que eu vou levar um desse aqui, na verdade. Que tem várias cores juntas. Então eu não preciso comprar vários de cores diferentes. E um desse aqui, classicozinho. Que eu sempre compro. Que vem quatro cores no bloquinho menorzinho. Então meus amores, por enquanto é isso. Eu vou terminar de comprar os meus materiais aqui. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Com mais calma, em casa e tudo tranquilo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo. E cliquem no sininho pra ativar as notificações. Porque é só assim que o YouTube vai notificar vocês quando eu postar vídeo novo. Tá vendo muitos vídeos legais por aí. Então não se esqueçam de clicar lá. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é arroba bigabigoncalvis. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!